E aqui, claro, né, a turmada da Ampligem, que dia maravilhoso, hoje foi o dia, né, muitas gravações, pessoal, muitas novidades estreando já no próximo domingo, próximo domingo é a série, então, Visitando o Paraná com o Ampligem, com um título aí, não vou falar o título, porque o título é muito bom, a gente criou aí, com certeza vai ser sucesso, continuando, não nesse agora, não nesse, pessoal, no outro domingo, isso mesmo, esse ainda tem vídeos que já estão gravados, vai sair do Jonas Fleck, né? Ô Jonas, um grande abraço, teu vídeo, Jonas Fleck, aí de Romelândia, Santa Catarina, teu vídeo estreia domingo às 8 horas da noite, é da manhã, né Maurício? É, mas hoje foi um dia puxado, né, domingo às 8 horas da manhã, e tá no ar aí também o vídeo do Ederson Eberling, que está lá ligado na live, sobre os periquitos de cor aí, uma grande audiência, tá bombando o vídeo aí do Ederson Eberling, também de, não, ele é de Maravilha, Santa Catarina, e aqui continuando, qual a manifestação cabal para afirmar que é, é, está com, não entendi aqui, o Romulo Fernandes Brito, mas qual a manifestação, acho que é na ave, para afirmar que tal ave está com o circo vírus, pode pegar o microfone aí, Valério, acho que é nesse sentido, você tem alguma manifestação na ave, sintoma? É, o sintoma, né, o sinal clínico evidente, né, clássico do circo vírus, é então a perda das penas, ou nascimento de penas defeituosas, e o bico que acaba também entortando e acaba ficando defeituoso, só que, como que a gente fala isso, são sinais clínicos, é, clássicos, só que não significa que toda ave vai fazer isso, né, de novo, lembrando do que a gente falou, nós vamos ter aves com genéticas diferentes, com momentos imunológicos diferentes, né, então, às vezes, podem nascer algumas penas defeituosas, uma pena de determinada região do corpo só defeituosa, ela pode perder todas as penas e não emplumar mais, né, tem umas que vão entortar o bico, tem outras que não vão entortar o bico, né, tem umas que vão, é, é, sofrer com inanição, não vão se alimentar corretamente, vão emagrecer, vão fazer peito seco, né, então tem diversos tipos de manifestação que elas podem acontecer em conjunto ou isolados, não tem, assim, como que eu posso falar, assim, um pacote, não, um pacote básico circovírus, que a ave vai desenvolver sintomas e nem nessa sequência. Quando a gente fala de biologia, pessoal, é, 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 a biologia, ela é bastante linda, é, nesse sentido, sabe, porque, é, cada organismo, ele vai reagir de um jeito diferente. Laerte Oliveira, quem tá comendo bastante, Laerte Oliveira, é o Maurício, eu sou bem devagarinho, e o Laerte, aqui de Vinhedo, São Paulo, ele faz a seguinte pergunta, é, qual material devo mandar aqui pra vocês pro melhor resultado aí, pra verificação do circovírus? Laerte, uma ótima pergunta, abraço, Laerte. Conheço, Laerte? Conheço, Laerte, Laerte é meu amigo. Laerte, foi uma, uma pergunta muito boa, é, 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 porque é uma, é uma outra questão que também deixa o criador bastante em dúvida. É, então, o que que acontece com o circovírus? É, o, o circovírus, como é que eu posso falar assim, os micro-organismos, quando eles entram, é, dentro de, de um outro organismo, né, no caso, então, o vírus, ele vai adentrar o organismo da ave, e ele vai ter um órgão, vai ter uma região do corpo da ave, que é aquela, aquela região principal, né, é, é, é o lugar onde o vírus mais gosta de ficar, que a gente chama disso de tropismo. Então, assim, todo micro-organismo, ele tem um tropismo, né, no caso do circovírus, o tropismo para o circovírus é a bursa de Fabrícios. A bursa de Fabrícios, ele é um órgão da ave, que ele é responsável por produzir as células de defesa. Por isso que a gente fala que o circovírus, ele é imunossupressor, porque ele vai lá, destrói as células produtoras de células de defesa na bursa de Fabrícios, a ave para de produzir anticorpo contra o circovírus e contra outros patógenos também. Então, o tropismo é esse. Só que nesse tropismo, até ele atingir bursa de Fabrícios e daí, então, fazer a doença crônica na ave, existe um percurso. A ave, ela é imunocompetente, ela tem um sistema imunológico que ela vai estar ali, é, lutando, é, contra essa invasão, né. Então, o que que acontece? No sangue da ave, as células de defesa, que são conhecidas como os macrófagos, que é uma defesa que a gente fala que é inespecífica, o que o macrófago faz? Toda vez que ele vê um corpo estranho, ele vai lá e ataca, né, esse corpo estranho. Então, quando você tem circovírus circulante, os macrófagos estão ali em cima. Então, sangue não é a melhor amostra para você fazer exame de circovírus. Sangue não é? A melhor amostra, não. Qual que é a melhor? Por causa dos macrófagos. Você corre o risco de ter falso negativo. Porque o que que acontece? Quando você tem mais macrófago do que circovírus, você não vai ter circovírus na corrente sanguínea, né. Então, nas fezes, também, as fezes também não é a melhor amostra. A ave vai estar colocando circovírus nas fezes? Vai. Vai estar colocando circovírus nas fezes. Mas como que é o sistema clássico de transmissão de circovírus? A pena, ela tem escamas. Essas escamas, elas se soltam e fazem uma poeira, uma poeira de penas que a gente fala. E nessa poeira de penas, você tem partícula viral. Então, uma ave que está infectada com circovírus, ela está o tempo todo fazendo poeira de penas com circovírus. Esse vento bate e ele espalha pelo criatório. Então, quando você pega as fezes e uma feze dá positiva, fica difícil de você saber se esse positivo é dessa ave ou se isso é de outra ave que está ali no ambiente. Porque isso pode ter viajado de um ambiente para outro, de uma gaiola para outra e ter dado positivo. Dito isso, qual que é a melhor amostra? Pena. Olha só. Aham. Eu já imaginava que fosse o sangue, ver como é que é. O padrão ouro para diagnóstico de circovírus é o PCR na bursa de Fabrícios. Só que daí, então, a ave morreu, faz a necrópsia e faz o teste de PCR na bursa. Que ali é o tropismo do vírus e ali é onde a gente vai ter mais vírus. Agora, isso a gente não quer, a gente não quer que a ave morra. Então, a melhor amostra é a pena. Por quê? Porque a irrigação sanguínea na pena, ela é menor. E os macrófagos não conseguem ser tão efetivos em destruir os vírus do que no sangue. Então, sempre a gente vai ter mais circovírus nas penas do que no sangue. Então, é a melhor amostra para mandar para o laboratório. Pena. 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 Agora. Pena. O que é isso?